e ao povo de São Felipe, para eu mostrar o meu serviço, o meu trabalho, o meu caráter e a minha dignidade na Câmara Municipal, a partir de janeiro, se eleito eu for. Venho dizer aqui ao povo de São Felipe, eu, João Gay, conhecido popularmente como João da Rifa, João Gay, João Amigo do Povo. O meu intuito de ser candidato a vereador, meu povo de São Felipe, não é para tirar prestígio, não é para tirar graça, não é para tirar dignidade de nenhum dos candidatos eleitos. O meu intuito é somar, o meu intuito é lutar por uma sociedade justa, um papel justo na Câmara, em ajudar ao meu povo da periferia, do gueto, aos jovens, tentar fazer mais escolas, saúde, esporte, lazer e educação para os nossos jovens de São Felipe, tentar trazer para o povo de São Felipe uma vida mais digna, digna assim como eu, como vereador de São Felipe, não quero ser um puxa-saco de A, de B ou de C, eu quero lutar, trabalhar pelo povo que depositou a sua confiança em João Gay. Não estou aqui para dizer que fulano é ruim, fulano é bom, não, as minhas qualidades, quem sabe sou eu. O meu intuito de ser um candidato a vereador é para lutar pelo meu povo, pelo agricultor, pelo pai de família, pelos barraqueiro, pelos estudantes, pelos deslustres professores, pela social, pelo povo da periferia, pelo meu gueto. Se for para ser eleito, para eu tirar onda de ser um candidato a vereador para me engrandecer, não serve para mim. Eu tenho dito nas minhas entrevistas, nas minhas reuniões, que é melhor servir do que ser servido. E eu vim, meu povo de São Felipe, para servir a vocês. Eu tenho um coração gigante em servir o meu povo. Aquele povo que no dia 15 vai depositar a sua confiança em mim. É com imenso carinho, é com a honra gigantesca, que eu, um vendedor de rifa, uma pessoa que já sofreu muito preconceito, desigualdade social, de ter uma sociedade menos aceita, JC, de ser um homossexual. Eu tenho dito nas minhas palavras que ninguém levanta uma bandeira para João Gay. Essa semana bateram palma para mim. Eu não quero que toda palma, toda honra, toda glória é para Deus. Mas eu queria que as pessoas entendessem o meu papel, o meu caráter, a minha dignidade, e levantassem a bandeira de João Gay. Eu tenho dito, JC, você tem milhões de pessoas escutando essa rádio aqui agora, que não tem a coragem de chegar aqui em um microfone e falar, eu, João Gay, sou homossexual. A minha homossexualidade não desrespeita ninguém. Me desrespeita a mim. subir JC em um palanque com mais de 3.500 pessoas e dizer lá em cima, pedindo um voto como o João Gay, é muita coraz. Eu desafio a muitos aí que se diz corajoso, subir em um palanque e falar verdades que este candidato João Gay fala. É difícil, mas João Gay é uma pessoa maravilhosa, uma figura ilustre, com um povo brilhante de São Filipe. Não é a primeira vez que eu venho nessa rádia aqui elogiar o meu povo. Um povo acolhedor, um povo brilhante, um povo maravilhoso. JC, me entristece em algumas coisas, mas a política de São Filipe é uma política muito desonesta. É uma política muito pidante. É uma política muito do troca-troca. É uma política do dá, eu dou. Não dá, não tem. Mas os meus amigos que me conhecem, o povo da periferia, o povo das minhas localidades, das minhas zonas rurais, do meu, em geral, de São Filipe conhecem. Este cidadão de um coração gigante, amoroso, um bom filho. Eu tenho a graça de subir em um palanque e dizer que sou filho de uma boa mãe, de um bom pai, de uma boa família. Eu não vim de berço de ouro, eu vim de família fraca. Minha mãe morou no fundo da delegacia. Filho de cinco irmãos, minha mãe pediu esmola para sobreviver. Eu já chorei muitas as vezes, JC, de não ter um alimento para saciar a minha fome. Mas o homem que confia em Deus, que eu tenho dito que eu sou da tribo de Juda, eu sou da tribo de Daniel, das covas dos leões. E a Bíblia nos diz claramente, se tu crer, verás a vitória do Senhor. E a vitória minha é a vitória do povo de São Filipe. Digo mais uma vez, quero ser eleito pelo povo e fazer pelo povo. Dizer a todos vocês que levante a minha bandeira, que me dê uma oportunidade. E se eleito eu for, e se daqui a quatro anos eu sendo eleito, eu não preciso subir mais em palanque, porque o povo vai votar em mim pelo meu trabalho. e se eu não trabalhar, eu não preciso falar mais nada, porque o povo conhece o seu eleitor e o seu candidato. Não venham aqui tirar vínculo nenhum com qualquer outro que seja, JC. se tem os candidatos eleitos na Câmara porque tiveram privilégio, tiveram prestígio, tiveram dignidade, continue votando no seu candidato. Mas eu tenho dito a você, se você não tiver vínculo nenhum com qualquer outro candidato a vereador em São Filipe, me dê uma oportunidade, me dê uma chance para eu mostrar o meu trabalho. Estou aqui lutando pelo social, lutando pela causa justa, lutando pela dignidade, por mais saúde, por mais moradia, por mais escola, por mais esporte, pelos jovens da periferia. Quero mandar um abraço gigantesco às localidades do Barla Vento, Copioba Mirim, Copioba Sul, Pitinga, Caboclo, São José dos Pilões, todas as localidades, ao meu povo da Urbis, da Laranjeira, das zonas rurais, de todas as localidades, que são muitas localidades, porque é difícil a gente ao vivo aqui lembrar de tudo. e agradecer principalmente a minha família, ao meu irmão Maro. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês que vão me dar uma oportunidade. Seja feita a vontade do Senhor. Estou dizendo aqui a vocês, irmãos e irmãs, amigos e amigas, me dê uma chance para eu chegar eleito no dia 15, porque a vitória não vai ser minha, a vitória vai ser do povo de São Felipe, porque hoje eu estou pedindo uma oportunidade, não estou prometendo nada. Desde já agradeço infinitamente a todo o povo de São Felipe, aos eleitores de São Felipe, aos meus amigos, as pessoas que assinam a minha rifa, aos meus colegas, aos meus vizinhos, a todo o meu povo. Eu, João Gay, candidato a vereador, com o número 22000. Desde já, agradeço a vocês, JC, por essa brilhante entrevista, por esse carinho que você tem pelo povo de São Felipe. E agradeço a todos vocês, amigos e amigas, povo de São Felipe, de pequeno a empresário, a agricultor, a lavrador, a gari, a professores e alunos, a chance que vocês vão me dar. Vocês não vão se arrepender. Digo a vocês, olhe, analise os candidatos, as propostas dos candidatos, veja quem realmente merece o seu voto, para que depois você não bata no ombro de João Gay e diga, mas antes eu tivesse votado em você, João Gay, porque a minha porta, a minha casa está aberta 24 horas por dia para servir o meu povo, para servir o meu vizinho. Um minuto para terminar a minha entrevista. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que tu ilumine no dia 15 o candidato que vai vencer essas eleições, seja lá o A, seja lá o B, abençoa os candidatos a vereadores que vão vencer, abençoa também aqueles, Senhor, que não vão chegar lá, mas que não chegou a hora. Se a minha hora for agora, Senhor, que seja feita a tua vontade, jamais a minha. Senhor, eu te peço, se for para eu servir, que tu me dê a oportunidade, se for para me engrandecer, tu não me dê. Pai, cobre-me com a tua armadura do teu Espírito Santo, cobre o pai de família, a mãe de família, o jovem, o idoso, aquele que vai depositar sua confiança em mim, em João Gay, esse filho, este amigo, um abraço com a tua proteção, cobre todos nós, que nós vivemos com o teu carinho, com a tua dedicação, com o teu amor, que todos nós aqui estamos passando uma meia hora. Deus, abençoa a JC, abençoa a sua família, abençoa a nossa caminhada, abençoa nossos eleitores, abençoa o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo abençoe irmão e irmã a todos vocês. Obrigado pelo carinho deste amigo, João Gay, candidato a vereador, vinte e dois, zero, 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 uma boa tarde, que o anjo do senhor acampa em cada lá de todos vocês. Um beijo, um abraço no coração, uma boa tarde, obrigado JC. Aí a participação aqui do candidato aí, né, João Gay aqui na tarde de hoje conosco, vamos aí já também aqui abrir um espaço para um outro candidato aqui interagindo também na tarde de hoje aqui conosco dentro da nossa maior audiência no horário. J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 12 horas e 49 minutos, 12 e 49, estamos aqui também com a candidata, né, professora Marisete, e ela está aqui se apresentando para a população e falando um pouco do nome da sua proposta, aí, né, o que motivou ela aí a estar se colocando à disposição como candidata vereadora, né. Boa tarde, professora. Boa tarde, J.C. Sou professora Marisete, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse momento e pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha história antes de falar de minha candidatura. Eu sou professora Marisete há 34 anos nesse município. Trabalhei em duas escolas, como Campo das Flores, em seguida, Sapézinho do Bom Gosto e depois, Bom Gosto hoje que é onde já estou. Sou apaixonada pela minha educação, sou apaixonada pelas minhas crianças. Trabalhei fundamental, hoje trabalho com educação infantil, pela qual eu me dedico muito. Enfim, eu amo a minha profissão, eu amo o meu trabalho. Sou concursada no município, agora incompleta ter 25 anos de concurso público. Já tenho 34 anos que lecionam nesse município. Sou querida por todos. E o meu motivo que veio à candidatura é realmente pela educação. Porque os jovens precisam de uma qualificação melhor no município. Por quê? Uma faculdade hoje vale tudo. Sem uma faculdade, JC, não somos nada. E hoje o que me levou à minha candidatura é isso, trazer a casa do professor ao nosso município. Para que o jovem possa, não precisa se destinar daqui a outros municípios como Nazaré, Cachoeira, São Félix, Filha de Santana, São João Jesus. E sim, se nós mantemos a casa do professor, vai ser melhor para o aluno, não precisar sair de casa. E sim, só disponibilizar o transporte municipal para que traga até aqui a escola, né, e faça seu curso de especialização. Como, dependendo da sua disciplina, como, é, então. São pontualmente 12 horas e 51 minutos, 12 e 51. Lembrando para o público ouvinte, estamos com a candidata professora aí, Marisete, fazendo sua explanação aí, trazendo aí, né, a público, a sua proposta, o seu objetivo aí, como candidata vereadora aqui no nosso município. Pode continuar, professora. Sim, voltamos novamente, né, falando sobre a nossa educação. Então, eu tenho a disponibilidade e também o apoio da nossa professora Antônia Brandão, que ela é a doutora, doutorada, né, doutora mesmo, e ela me deu esse apoio de manter a casa do professor no município, trazendo diversos cursos de especialização, né, de pedagogia, pós-graduação, psicopedagogia em pós-graduação, políticas públicas, em geral, né, então, o que nós queremos, o que eu pretendo nesse município, ajudar a população, é trazer a faculdade para o nosso município. E também, até, com o intuito também de ajudar até os comerciantes, né, porque nós vamos trazer a faculdade e vai melhorar até o município, né, trazendo empreendimento ao município, em geral. Esse é meu intuito, de melhorar. Por isso, eu peço à população do município, eu peço ao povo que me ajude a chegar até a Câmara de Vereador, trazendo esse benefício, porque eu não pensei em mim, eu penso não só na minha família, como eu penso também nos filhos de vocês, pais, de alunos, famílias, que precisa desse apoio nosso, né, do apoio dos nossos vereadores, que chegamos até aqui, né, para melhorar a educação, tem uma educação de qualidade. Eu vim para renovar, eu vim para melhorar a educação no município, vim para transformar. Por isso que eu falo, eu sempre comunico aos meus eleitores, quando chego, onde eu converso, às comunidades, e sempre peço, me ajude, por favor, a trazer o melhor para o município, não só para mim, mas junto com o nosso prefeito também, o nosso prefeito Choquinha, que ele é um homem maravilhoso, e ele tem trabalhado muito durante todos esses anos, esse pouco tempo que ele tem aí na prefeitura, que já fez a diferença, e a gente precisa também dar essa oportunidade para ele. Eu estou pedindo a vocês também que me ajudem para que eu possa trabalhar junto com ele, melhorando a educação do nosso município. Desde já, eu quero também agradecer as comunidades pela qual visitei, eu não vou falar de todas as comunidades, porque é muitas, e também agradecer e pedir o apoio também dos nossos professores do nosso município, para que cresçam. Aqueles que não conseguiram fazer sua graduação, sua pós, venha fazer conosco, me dê esse apoio, venha para melhorar o nosso município. As nossas crianças precisam de ser beneficiadas, são crianças especiais, como já visitei algumas comunidades, que precisam de um professor qualificado para que dê o melhor de si, para aquelas crianças especiais que precisam de um psicopedagogo. E a gente precisa trabalhar, investir nisso. A gente precisa muito. Eu quero agradecer também o apoio da minha família e de todos que estão aqui me apoiando, os nossos colegas também do nosso partido. Eu tenho sempre candidatos que são meu aliado, que sempre me apoiam. Eu quero agradecer também para ele. Então, assim, JC, eu quero agradecer a você também por me dar esse apoio e me dar aqui essa oportunidade de passar para o meu público. Por isso, eu peço que dia 15 de novembro me dê essa chance, me dê esse apoio, me dê esse voto de confiança que eu tenho certeza é uma guerreira que está falando, é uma pessoa sofrida. Eu vim de lá de baixo, eu não sou rica, eu não tenho dinheiro, eu não compro voto. Não venda seu voto porque é feio. não vá pelas promessas falsas, voto com consciência, voto com dignidade, voto com respeito, voto com essa mulher aqui que está falando com você. É uma guerreira que vem buscar o melhor para o município, o melhor para a educação, o melhor para o desenvolvimento do nosso município. Por isso, eu peço esse momento que Deus me dê essa oportunidade para mim e para vocês. Que Deus abençoe e uma boa tarde a todos e muito obrigada. São 12 horas e 56 minutos, 12 horas e 56, você acabou de ouvir aqui na participação da candidata a professora Marisette. Eu acho que ela se... Fala o número, seu número de candidato. Fala. Eu quero também deixar uma sal que eu não falei. O meu número é 22, 102. Eu não deixei, mas agora eu estou deixando. Por favor, anote. Pegue aí o número, anote no caderno, anote no papelzinho e não esqueça. Professora Marisette, veio para renovar. São 12 horas e 57 minutos, 12 horas e 57. vamos aqui com mais uma participação, mais um candidato aqui conosco aqui na tarde de hoje. JC Repórter, Conexão com o Povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, Conexão com o Povo. Meio Dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. 12 horas e 58 minutos, 12h58, vamos aqui com mais uma participação, agora o candidato também, o vereador, o candidato aqui, Guielo, né? Ele vem enquanto participava aqui com a gente aqui, né? Vamos ouvir. Boa tarde, Guielo. Boa tarde, JC. É um prazer imenso, você ver o JC. Está aqui do seu lado, viu? Um cara estourado igual a você. Rapaz, eu estou aqui, em primeiro lugar, peço licença para entrar em sua casa, que com certeza vocês estão ligados, porque a São Felipe FM é em primeiro lugar, com certeza, né? Eu quero o seguinte, a minha proposta, minha gente, é olhar mais para as pessoas com deficiência física, porque eu sou deficiente físico e ser o JC, o duro que é a pessoa com deficiência física. Eu não sofro muito, porque você sabe que eu sou um cara correria, é, sou correria, aprendi a montar bicicleta, pilotar moto, dirigir carro, tudo. Mas tem muitas pessoas, JC, que não sabem e sofrem. Tem pessoas na cadeira de rodas que querem ir ao mercado e não entram. E tudo isso eu vou olhar. Uma coisa que já era para ter há muito tempo atrás. Então, o meu foco vai ser esse, na entrada, assim eu ser eleito, em nome de Jesus, que vocês, com certeza, vão me ajudar. Entendeu? E... A acessibilidade é uma coisa realmente importante, tem que ter, né? Se não, a gente vê aqui no centro, aqui, algumas dificuldades, as pessoas com situação de candeirante, né? Além de já ter poucas rampas, pouca questão do acesso, ainda tem a questão das pessoas aí, os condutores, às vezes, para nas rampas, a dificuldade não aumenta mais, tem que trabalhar também a questão da conscientização também, né, Nego? Com certeza, Jota. É por isso que eu dou valor a você, viu, Jota, que você olha os problemas de todos. E eu gosto assim. E outra coisa, minha gente, eu gostaria de pedir desculpas, perdão, para as pessoas que estão me esperando na sua casa, porque eu tive, Jota, em uma casa, e os pessoal disseram, ô, Guelo, eu estava te esperando. Então, Jota, tem muitas casas que eu não posso visitar, devido o meu problema, porque eu sou deficiente, não posso andar muito. mas não se preocupe não, minha gente, não fique com ciúme não, que Guelo ama vocês. Se eu não puder ir, pode ter certeza que vocês estão todos no meu coração, me perdoe de coração, certo? e outros projetos vão vir. E eu vou estar aqui para assinar o que for bom para o povo. Sabe por quê? Porque eu amo São Felipe, Jota, Cê. Eu amo, não estou falando aqui da boca para fora, não. Estou falando do coração. Eu amo São Felipe. Eu tenho uma casa em Salvador, se eu quisesse, eu ia embora. Certo? Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu amo São Felipe. Eu amo o povo. E agradecer para o Jota Cê também, tem uma galera, né, inclusive até da Mangueira e outros lugares, que estão me dando a maior força, Jota. Estão me dando a maior força, gostam de mim, de graça, com mais ondas rurais. Todas abraçam Guelo, porque já vi o Guelo vendendo no carro da economia. Todas as roças me conhecem. Todas. Eu não vou falar o nome de nenhum para não ficarem com ciúme. Entendeu? Então, Guelo, Jota Cê. Eu, com fé em Deus, eu vou vencer para dar o melhor para o povo. Com certeza, Jota. Não vou prometer fundos imundos, porque uma durinha só não faz verão. Certo? E o meu propósito é esse. Focar nas pessoas com deficiência física. Que sofrem, e aqui em São Felipe não vejo nada, que há muitos e muitos anos eles deveriam ter feito isso. Mas, graças a Deus, eu estou chegando e estou chegando e vou arrebentar e vou fazer o melhor para as pessoas com deficiência física e também para vocês, meu povo. Pode contar com Guelo, porque Guelo vai estar sempre presente com você. Pode fazer fé, Jota. Me cobre, Jota. Eu estou cobrando, sim, né? Agora você esqueceu de falar o seu número, né? É, Jota. Com certeza. Meu número Guelo do Povão 22111, Jota. É o número da vitória, com certeza. Um abração, meu prefeito, que ele me ajudou muito, viu, Guelo? É. Prefeito Choquinha, com certeza, você, a vitória é sua e minha, é nossa. Ele me ajudou bastante e que Deus abençoe a você e a todos. Uma ótima tarde. Aí, a participação aqui do candidato, a vereador candidato, aí, Guelo, né? Interagindo também conosco, trazendo aí a sua proposta e interagindo aí, né? Com a população também aqui na próxima programação. Vamos aqui dando sequência, trazendo aí mais uma participação aqui dentro da nossa maior audiência no horário. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe. Do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, dando sequência, temos aqui mais uma participação, agora vamos aqui ter a participação do candidato aí, Barata, né? Vamos ouvir. Boa tarde, Barata. Boa tarde, JC. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui no seu programa que é bem visualizado em todo o município, o Recôncavo. É um prazer enorme estar falando com você e mostrar a nossa proposta de candidatura e intenções. É o seguinte, JC, nós colocamos o nosso nome à disposição para trazer melhoria para o nosso município. A gente quer uma política de renovação, um projeto diferente, porque a gente vê que pode-se fazer algo diferente. A gente quer buscar oportunidade para o jovem, para o comércio, melhoria na saúde. E estamos aí. Eu sou o Barata da Topic, filho de família humilde, família com sete irmãos, homem do campo, meu pai sempre foi batalhador, ensinou a gente a ser batalhador e honrar. E o nosso propósito é esse, de poder chegar para somar juntamente com outros candidatos que vão chegar com um projeto e proposta de melhoria. O que é que eu estou propondo hoje no meu projeto de chegar até na Câmara? É abraçar a agricultura familiar, porque a gente sabe, eu nasci na zona rural, a gente sabe que está precisando de dar uma força para o agricultor para melhoria do plantio, incentivar até se ficar na zona rural, porque o pessoal está migrando muito para a zona urbana, para a sede. E assim, vamos incentivar a agricultura familiar que o pessoal, eu acredito, que vai ficar nas comunidades e fluir as coisas. Outro propósito, todo mundo sabe, eu sou o homem do transporte. Como a gente trabalha com transporte, eu trabalho com transporte de passageiro, de carga, a gente vê lá fora que precisa se dar mais um apoio ao comércio do nosso município. Eu acredito que vamos buscar juntamente com os deputados para fazer projetos para melhoria, vamos juntamente com o prefeito tentar trazer o povo da zona rural que é vizinho de Cruz das Almas, por exemplo, que é mais próximo, facilitar esse transporte para o pessoal vir comprar no comércio de São Felipe que o pessoal vai para a Cruz das Almas. Vamos tentar fazer aí o que? Juntamente com a prefeitura tentar pelo menos dar um carro aos sábados, o pessoal vir para fazer a feira no nosso município. A minha proposta é essa, juntamente à proposta para os jovens, vamos buscar esses cursos técnicos porque é muito fácil dizer vou trazer uma fábrica para o nosso município mas temos que preparar primeiro essa galera porque tem que ter o curso técnico, é o primeiro passo para nós dar oportunidade a esses jovens que estão chegando porque a partir do momento que tem o curso técnico qualquer empresa vai se interessar a chegar ao nosso município e fazer uma base de montar a estrutura porque assim não vai vir porque não tem ninguém preparado. A partir do momento que a gente prepara hoje como Conceição do Almeida é um exemplo ali porque hoje a fábrica dá emprego a X pessoas já tem um curso técnico Santo Antônio de Jesus tem curso técnico é Cruz das Almas eu chegando lá é o meu projeto de governo um compromisso de brigar buscar juntamente ao governo deputado para trazer uma extensão do curso técnico a São Felipe e depois que as pessoas estivessem se preparando vamos brigar para trazer a geração de emprego São Fábrica Indústria e aí eu acredito que vai fluir é o meu projeto é esse aí eu sempre fui batalhador sou de família de correria mesmo sou daquele cara que saiu 5 horas da manhã não tem horário para chegar e queremos chegar na Câmara para somar para somar e brigar por melhoria eu peço a vocês a oportunidade desse voto que assim eu quero ser o vereador que esteja lado a lado juntamente com vocês presente não é aquele vereador que vai ganhar a eleição e desaparecer esse é o meu propósito de chegar a Câmara de Vereador de estar presente com a comunidade abraçando a questão do esporte que a gente vê que não tem um incentivo vamos correr atrás disso aí para incentivar esses jovens a praticar porque a disciplina do esporte tira os jovens do caminho errado então a partir do momento que você coloca na mente do jovem que praticando esporte vai trazer o que? vai trazer alegria esperança e o futuro vai ser bem melhor a questão também hoje a gente vê no nosso município que não tem um lazer para os idosos vamos criar uma estrutura aí que os idosos não precisam ficar dentro de casa está na hora de botar essa galera aí para dar uma reanimada e sair os finais de semana a gente cria um espaço para pelo menos os idosos bater papo trocar as ideias porque aí vai fluir mais saúde a gente já vai ter menos despesa na saúde quando a pessoa fica em casa você sabe que a mente não trabalha legal e vai ficar desanimado e aí eu acredito que vamos criar o lazer para eles também porque aí você pessoa mais alegre tem mais saúde essa é a questão minha de ser um candidato hoje entendeu e assim eu acredito que quem der esse voto de confiança para mim não vai se arrepender porque a gente tem proposta a gente tem garra a gente quer estar juntamente com o povo fazendo essa diferença aí essa oportunidade que eu peço a vocês eu quero agradecer a todas as comunidades principalmente a comunidade onde eu nasci que é a comunidade do Araçais que sou filho do Araçais é ali Barbosa Taparica Chapada Palmeirinha quero também agradecer a comunidade do Piqui Retiro a comunidade do Caboclo Caraíza assim que tem um carinho muito grande comigo eu gostaria muito de agradecer a todas as comunidades que eu cheguei para pedir esse voto de confiança que me receberam de portas abertas com alegria eu quero agradecer muito a vocês e assim pode ter certeza eu chegando lá não vou decepcionar vocês eu quero fazer esse trabalho para fazer a diferença e daqui a quatro anos se eu não fizer um bom trabalho eu acredito que não voto na casa de ninguém para pedir esse voto porque assim a gente tem que entrar e fazer diferente fazer um trabalho que possa dar credibilidade a você para que a próxima eleição você tenha o apoio da comunidade em massa do município e dizer assim não vale a pena deixar esse cara novamente porque fez a diferença e assim o meu número é hoje é 22444 e assim sou candidato pelo PL como tem outra galera nova aí também que está chegando tem os candidatos já também que estão um mandato assim não estou chegando para tomar espaço de ninguém eu quero dizer a vocês quem não gostar da minha proposta dê oportunidade também a outros aí e eu quero agradecer a vocês ouvintes a JC pela oportunidade e dizer que Deus nos abençoe e que vença assim o que Deus achar que vai fazer um trabalho bom e até as eleições dia 15 que Deus abençoe e proteja todos vocês um abraço a todos os pais de família mãe de família e é isso aí aí a participação do candidato aqui né barata aqui na tarde de hoje conosco trazendo aí sua proposta apresentando também suas ideias da população que está nos acompanhando aí na imposta aí né principalmente quem está em dúvida ainda tem essa oportunidade de decidir em quem de reacionar seu voto ok barata obrigado por sua participação também aqui com a gente valeu JC muito obrigado e até a próxima se Deus quiser aí a participação de barata aqui com a gente vamos aí para o próximo candidato também que vai estar interagindo aqui na tarde hoje conosco jc repórter conexão com o povo entrevistas bate-papo dicas de saúde esportes cultura e as principais notícias de São Felipe do recôncavo da Bahia do Brasil e do mundo programa jc repórter conexão com o povo meio-dia aqui na sua rádio 87,9 FM são 13 horas e 12 minutos 13 e 12 vamos aqui com mais uma participação agora com a participação do candidato aí né Miranda da Bica o nome está esse mesmo ficou com Miranda da Bica no nome vamos ouvir boa tarde Miranda boa tarde JC boa tarde a todos os ouvintes aí e venho aqui pedir um voto a população Sofélio Pense sempre estive presente não é agora mas no esporte mesmo já antigamente eu era maratonista terrão São Felipe ganhei todas as corridas nunca perdi uma aí acabei indo embora para São Paulo voltei mas sempre apoiei as corridas aqui sempre patrocinei tem vários atletas hoje em São Felipe que por ver até se correndo descalço ficava batia aquela dor no coração dava o tênis teve pessoas não vou dizer nome assim às vezes no boxe aí não tinha como se manter fora teve pessoas que eu já ajudei assim por um ano independente de política patrocinei um ano assim uma quantia para manter e não desistir do esporte tem atleta aqui São Felipe também que antigamente tinha que fazer umas viagens meu amigo Zé de Lau muito gente boa que está aí não deixa eu mentir sempre colaborei com Zé de Lau ah Miranda tem uma corrida para tal lugar aí tem uns atletas para levar sempre ajudei e hoje assim sou um candidato a vereador porque vejo assim a necessidade de ajudar o povo porque às vezes tem vereadores não falando mal mas eu quero ser um vereador atuante junto lado a lado com o prefeito e junto com o povo porque hoje eu sei a necessidade que o povo tem porque eu já passei por várias coisas ruins na vida mas graças a Deus venci e não vem o caso estar aqui dizendo que já passei por isso aquilo que eu acho que não é necessário mas já sofri bastante e hoje sei que tem muita gente que necessita amanhã depois eu sendo vereador com fé em Deus vou correr atrás de às vezes a pessoa que é um transporte não consegue a pessoa hoje quer um remédio às vezes tem na farmácia mas às vezes não tem vou tentar conseguir aquele remédio exame correr atrás vamos marcar esse exame porque hoje eu já não sou nada na questão política e já faço tudo isso entendeu ajudar as pessoas e assim vai levando a vida e quero ser uma pessoa ativa sempre ajudando as pessoas porque tenho como fazer porque vou estar junto com o prefeito cobrando também melhorias o que tiver de errado vou falar não é questão sim sempre em ajudar são 13 horas e 14 minutos 13 e 14 lembrando para público ouvir estamos com o candidato Miranda Bica falando aí sobre suas propostas trazendo aí as suas ideias como candidato a vereador aqui nesse momento através da nossa sinalização da sua 87,9 mais alguma coisa acrescentar Miranda? sim vou estar aí sempre lutando lado a lado com o prefeito por esporte a saúde correndo atrás de melhorias para a cidade porque o vereador não tem o poder de conseguir mas junto com o prefeito sim porque aí a gente vai estar junto com o prefeito como até ele falou que dando certo com fé em Deus em janeiro vai juntar um ônibus aí vai todos os vereadores para Brasília pedir recursos para São Felipe estar aí colado com fé em Deus e estar sempre junto lado a lado para o que for bom para o povo Miranda da Bica vai estar junto você não vai ouvir dizer Miranda da Bica esteve no escândalo Miranda da Bica está no meio de corrupção vai ser destaque sim Miranda da Bica vai ser um vereador ativo vai chegando lá com fé em Deus quatro anos quatro anos presente eu não vou aparecer aqui agora e só voltar daqui a quatro anos não vou aparecer sempre e estar lado a lado com o povo e fazer o melhor para o povo de São Felipe que eu amo muito e sabe quem sou eu já me conhece há tempo de várias décadas não é agora e já venho fazendo um trabalho há muitos anos e hoje graças a Deus eu acho que vou ser reconhecido e como eu não tinha intenção de entrar na política mas é uma coisa que às vezes não é a gente que quer é Deus e o povo e o povo me abraçou em termos de meu vereador meu vereador e começou por uma brincadeira uma brincadeira estou aqui hoje sendo candidato a vereador e com muita fé no povo e em Deus de chegar lá e fazer a diferença e lutar lutar pelos objetivos que é o melhor para a população de São Felipe aí a participação aqui do candidato Milano da Bica faltou ele trazer o número destacar o número dele também aqui na programação meu número é 22 3 3 3 eu fico muito grato aí conto com o apoio de todos vocês não vão se arrepender vou ser um vereador que vou dar orgulho a população de São Felipe vou fazer o melhor pelo povo de nossa cidade e muito obrigado a participação de Milano da Bica aqui na tarde de hoje conosco candidato aí Milano da Bica aqui pelo partido liberal UPL apresentando aí as suas propostas aqui para o município de São Felipe mas esqueceu de alguma coisa alguma coisa que você está só isso aí mesmo meu brother valeu Milano vamos aqui dando sequência aqui com a nossa maior audiência trazendo aí mais uma participação mais um candidato aqui do partido aí liberal aqui com a gente JC Repórter conexão com o povo entrevistas bate-papo dicas de saúde esportes cultura e as principais notícias de São Felipe do Recôncavo da Bahia do Brasil e do mundo programa JC Repórter conexão com o povo meio-dia aqui na sua rádio 87,9 FM são 13 horas e 18 minutos 13 e 18 vamos daqui trazer mais uma participação como falei anteriormente antes de chamar a nossa vinheta aqui né agora o candidato também a vereador pelo PL o candidato aí né Daniel não é isso? Daniel Maia vamos aí trazer boa tarde Daniel boa tarde então Jota boa tarde o pessoal de São Felipe né uma cidade fantástica todas as cidades que eu trabalhei né São Felipe foi a cidade que me abraçou pra quem não sabe sou natural de Cruz das Almas hoje estou residindo ali na Augusto Moura próximo a a casa do prefeito né próximo a casa de Choquinha e São Felipe na verdade é uma cidade pra mim peculiar em todos os sentidos cheguei aqui em 2015 como policial militar é 2017 comecei a trabalhar aqui como assistente social né nós tivemos fiquei quase dois dois anos como assistente social nós tivemos uma fatalidade que aconteceu na casa do ex-prefeito Rosário né que foi a morte do seu segurança Hamilton quando então uma família me convidou pra trabalhar como segurança pessoal dele então São Felipe foi uma cidade que abriu as portas pra mim e hoje eu me sinto no dever de retribuir isso né de retribuir toda essa toda essa gratidão que São Felipe teve por mim me candidatando a vereador e quais são as propostas de Daniel Maia Selva Selva como candidato a vereador aqui de São Felipe bem se a gente observar bem Jota a cidade de São Felipe é uma cidade que sobresiste basicamente da agricultura familiar né é o que mantém basicamente a economia dessa cidade é a agricultura familiar e eu tenho andado em muitas comunidades e tenho percebido que esse público ele precisa de uma atenção especial né eu tenho observado manejo de cultura equivocado manejo de solo equivocado então as pessoas têm perdido dinheiro por falta de assistência assistência técnica então a gente precisa assistir melhor o agricultor o agricultor familiar né não sabem fazer uma calagem de solo adequada né como eu já mencionei um manejo de cultura adequado a gente tem visto podas feitas de forma errada adubação feita de forma equivocada então não adianta você usar os melhores defensivos os melhores insumos se você por exemplo não faz uma análise de solo para saber o que o seu solo precisa eu tenho conversado com algumas pessoas e elas nunca fizeram análise de solo na vida não sabem nem o que é uma análise de solo né por exemplo se você for tomar tipo uma vitamina para sanar talvez uma necessidade do seu corpo uma carência do seu corpo é necessário que você faça um exame para saber o que o seu corpo precisa a análise de solo nada mais é do que o exame da terra né para que o agricultor saiba o que o solo dele precisa e muitos tem feito um manejo de solo equivocado então a gente precisa assistir melhor esse público que é quem mantém de fato a economia a economia dessa cidade né para o público jovem a gente também precisa assistir esse público jovem né com projetos interessantes né a gente vê uma demanda muito grande desses jovens aí à deriva terminam os estudos não sabem para onde vão não sabem o que vão fazer né e hoje a gente tem alguns segmentos profissionais como por exemplo de pedreiro eletricista carpinteiro mão de obra jovem muito carente nesse segmento muito carente às vezes os meninos tem vergonha de desempenhar essa função e eu conheço alguns profissionais dessa área que são muito bem remunerados porque na verdade são poucos profissionais nessa área a mão de obra que a gente tem aqui hoje em São Felipe é praticamente uma mão de obra envelhecida então a gente precisa treinar a mão de obra jovem porque a mão de obra envelhecida logo logo vai ficar escassa então a gente precisa treinar essa mão de obra essa mão de obra jovem bem como eu sou também um profissional da área de segurança sou policial militar a gente não poderia também ter um projeto direcionado a esse segmento e o nosso projeto direcionado a esse segmento de segurança é a ronda escolar e comunitária bem a gente precisa de algumas adequações aqui no município claro para implantar esse projeto mas é um dos projetos que eu já tenho inclusive salvo em meu computador onde a gente pretende dobrar o efetivo da polícia militar aqui com a ronda escolar para a gente assistir melhor tanto o pessoal da sede como o pessoal da zona rural eu lembro que quando eu estava trabalhando aqui com o policial militar o povo da zona rural vivia uma situação bastante crítica com a violência vivia uma situação empolvorosa se a gente por exemplo chegar na zona rural sete horas da noite está todo mundo trancafiado dentro de casa com medo da violência então a gente precisa reforçar a segurança para dar uma sensação de paz melhor ao pessoal se bem que no meu ponto de vista o melhor investimento que a gente pode fazer em segurança é quando a gente investe em educação mas no momento a gente precisa como é que eu posso dizer investir um pouco nessa questão da segurança a gente precisa investir porque a situação que a gente vive é crítica e talvez só o investimento em educação também não resolva bem como eu sou também profissional da área de serviço social trabalhei aqui quase dois anos como assistente social a gente não poderia também ter projetos e ideias relacionadas a esse segmento a gente tem aqui um assistente social carente e a gente precisa assistir melhor paramentar melhor a nossa assistente social a gente precisa regulamentar alguns benefícios a nível local num tocante assistência social como aluguel social por exemplo quem sabe a reforma social a nível local nós temos o benefício eventual da cesta básica que precisa ser melhor adequado as pessoas que procuram esse benefício aqui tem uma certa dificuldade em conseguir enquanto em outras cidades não tem aqui tem essa dificuldade então a gente precisa aparamentar melhor a assistência social para assistir a que mais precisa finalizando a minha fala Jota para não me estender muito eu gostaria aqui de agradecer as comunidades que visitei Barlavento Pitinga Bom Gosto Sapezinho do Bom Gosto Fazenda Velha Chaves Gene Papo gostaria de agradecer todas essas comunidades em especial a Mangueira o Beija Flor Jerema Urbis fiz o meu trabalho de campanha sozinho visitei todas essas comunidades sozinho e fui muito bem recebido em todas elas gostaria de pedir a vocês São Felipenses uma oportunidade para a gente levar à Câmara todos esses projetos e assistir melhor você que mais precisa meu nome é Daniel Maia Selva Selva meu número é 22 380 muito obrigado e fico com Deus aí a participação do candidato aqui Daniel aqui com a gente na tarde de hoje trazendo aí sua proposta apresentando seus projetos enquanto candidato aqui a vereador do nosso município mais uma vez agradecer a participação também Daniel e sempre à disposição Daniel muito bem Jota muito obrigado pela oportunidade eu fico muito grato e espero que o povo São Felipense tenha recebido de bom grado a nossa fala e fiquem com Deus e até o dia 15 o dia da vitória em nome de Jesus vamos aqui trazendo aqui nossa programação dentro da nossa audiência mais uma participação também aqui na tarde de hoje jc repórter conexão com o povo entrevistas bate-papo dicas de saúde esportes cultura e as principais notícias de São Felipe do Recôncavo da Bahia do Brasil e do mundo programa jc repórter conexão com o povo meio-dia aqui na sua rádio 87,9 FM São pontualmente 13 horas e 26 minutos vamos aqui nosso prefixo é rapidinho já já voltaremos aqui com mais participação aqui na nossa programação segura aqui rapidinho você está ouvindo a rádio 87,9 São Felipe FM ZYS 664 com a emissora filiada a associação Maria Amélia Moura estúdio Praça Carlos Moura sem número sendo 744 550 mil São Felipe Bahia Brasil rádio 87,9 São Felipe FM telefone 75 3628 3446 e-mail rádio sãofilipefm arroba hotmail.com acesse www.sãofilipefm.com.br jc repórter conexão com o povo Entrevistas bate-papo dicas de saúde esportes cultura e as principais notícias de São Felipe do Recôncavo da Bahia do Brasil e do mundo Programa JC Repórter conexão com o povo meio-dia aqui na sua rádio 87,9 FM São 13 horas e 27 minutos 13 e 27 como já viemos anunciando durante a semana a participação do dia de hoje do Partido Liberal o 22 os candidatos a vereadores aqui do nosso município tendo essa oportunidade de estar aí apresentando para a nossa população as suas propostas os projetos enquanto candidato a vereador e agora vamos estar aqui antes de ele falar como vereador ele vai estar falando aqui conosco como presidente do Partido Liberal o que motivou ele estar trazendo esse partido aqui para o município e vai discutir um pouquinho sobre essa estrutura essa mudança e também essa montagem a questão do partido em relação ao foco a mudança em relação às coligações em si a proporcional abriu uma oportunidade para que os partidos independentemente possam estar conseguindo fazer seus candidatos ele fala um pouquinho dessa ideia também vamos ouvir boa tarde Paulo boa tarde JC boa tarde a todos os ouvintes aí da São Felipe FM essa ideia do partido surgiu justamente da vontade de mudança a gente tem no município histórico de políticos de longos mandatos e a gente sabe que eles tem serviço prestado JC com o município mas a gente está procurando o espaço da gente para trabalhar também para mostrar o nosso serviço para fazer também a nossa colaboração com o município então a primeira ideia surgiu bem pequena a primeira reunião que nós fizemos tinham quatro pré-candidatos que na época não eram pré-candidatos era só um grupo com a vontade de criar uma nova política então a gente começou com quatro fizemos uma outra reunião com seis depois depois veio quatro pré-candidatos que marchavam na oposição mas quando viu a ideia da gente que era uma ideia nova era uma ideia de renovar quis sentar conosco para estar conversando para estar vendo realmente qual era a direção da gente se as nossas ideias eram realmente verdadeiras se era de mudança se era pensando no bem da população em si entendeu então a gente sentou numa reunião maior com uma média de umas quinze pessoas pessoas que marchavam na oposição pessoas que tinham tendência de estar no grupo do candidato Choquinha e a gente franqueou para que alguns dissessem se achavam por melhor estar de um lado ou de outro e graças a Deus perante ao que o prefeito vinha fazendo na época que ele tinha pouco tempo de mandato mas a gente viu o esforço dele a gente conseguiu contagiar as pessoas que vieram para o nosso grupo de que o melhor caminho JC era marchar com o prefeito Choquinha porque já estava mostrando que é capaz de fazer alguma coisa então foi crescendo graças a Deus a gente tem aí candidatos bons todos os candidatos são candidatos bons candidatos que nunca tiveram mandato que o nosso lema era esse olha a gente vai ter aqui no nosso partido candidatos que não tiveram mandato até que já foram votados em outras eleições mas que não tiveram mandato porque não mostraram ainda do que são capazes porque alguns foram candidatos como João como Barata mas não tiveram êxito mas eles não tiveram oportunidade de mostrar o trabalho então a gente queria oportunidade para essas pessoas pessoas que estão com vontade de trabalhar que estão determinados para ajudar o município mas que ainda não tiveram oportunidade e eu tenho certeza que a partir do dia primeiro de janeiro a gente vai ter uma cara nova na Câmara de São Felipe e graças a Deus a gente caminhou a gente foi buscar um partido que a gente não tinha um partido tá certo através de alguns conhecidos eu cheguei até o deputado federal Abílio Santana deputado esse que está dando apoio a todo partido tá certo ele está aberto a está conversando com todos os candidatos qualquer um de nós for eleito tem o apoio dele ele já se comprometeu com o partido com o município ele deu uma contribuição para o município de São Felipe ao qual ele falou até numa reunião que teve aqui no Barla Vento mas não veio porque eu não entendo muito mas sei que foi uma emenda que ele indicou no ano passado e cairia esse ano para o município ele garantiu eu acho que um deputado federal não pode subir no palanque garantir uma coisa que não vai cumprir então ele garantiu que chega esse ano ainda e ele fez uma promessa a primeira vez que ele conversou com o Choquinha foi na casa que eu residia a gente conversando ele perguntou a Choquinha dentro das necessidades do município o que era que existia sim de maior necessidade e Choquinha disse olha deputado o município tem uma malha viária muito grande a gente tem alguns equipamentos aí mas estão assim usados e alguns com defeitos então ele se colocou à disposição de estar conseguindo uma patroa para o município e tinha conseguido mas infelizmente a gente não esperava que em 2020 ia vir essa pandemia e acabou que ele teve ele não o o governo federal destinou as emendas todas para a saúde por conta da pandemia mas ele explicou isso também colocou nas redes sociais dele garantindo que na hora que tiver liberadas as emendas para infraestrutura que a patroa de São Felipe Nova dada por ele através de nós do partido liberal eu e todos os candidatos vai chegar tá certo então assim graças a Deus antes da gente chegar lá nós do partido liberal a gente já tá procurando fazer algo pelo município a vontade de trabalhar a JC minha e de todos os candidatos e candidatas é grande a vontade de ser de crescer na política de todos nós é grande entendeu graças a Deus a gente marcha com o mesmo intuito renovar não desmerecendo quem tá aí há muito tempo a gente só tá pedindo uma oportunidade de trabalhar porque nós novos a gente tá querendo criar a nossa história então a gente precisa trabalhar porque o político ele só cresce trabalhando não tem outra forma não adianta o cara ter dinheiro não adianta ser doutor e a gente não desmerecendo mas tendo vontade de trabalhar o político cresce porque e quando o político cresce trabalhando só quem ganha é a J.J.C. é a população é o município entendeu então esse é o intuito do partido liberal é renovar é trabalhar tá certo e eu tenho certeza que do dia 1º de janeiro de 2021 a gente vai ter caras novas na câmara que vão fazer a diferença nesse município ainda falando sobre a questão do partido você como presidente pensa realmente em consolidar essa questão do partido no nosso município nós temos exemplos de outros partidos aqui no município que já vem já com a história vem se construindo montando essa base essa estrutura e vem realmente e tem alguns candidatos que hoje estão no partido amanhã não se cria uma identidade um vínculo partidário vocês pensam em criar uma identidade que está se criando hoje se manter isso aqui no município Paulinho olha J.J.C. é o seguinte a minha vontade é que essa ideia que começou no final do ano passado começou pequenininha essa sementinha que hoje a gente já tem um número de candidatos candidatos bons pessoas boas pessoas que entram em qualquer casa do município e saem sem deixar qualquer tipo de mancha tá certo? a gente tem conversado com os candidatos e eles estão eufóricos porque eles são recebidos de uma forma que eu acho que nunca foi visto no município então a gente tem vontade eu tenho vontade de que esse grupo continue agora vai depender do povo eleger nós e dos candidatos quererem ou não continuar no intuito é o que eu falo a eles sempre vamos ter um grupo pra pedir todos juntos pra quando chegar uma eleição de deputado de presidente de governador tá todo mundo unido sem pensar no financeiro pensar no bem-estar do município quando for pedir alguma coisa vamos pedir pra população vamos esquecer troca de favores vamos pedir pro bem comum que é o bem da população então tenho vontade sim que o partido liberal marche junto por muito tempo e quem sabe nas próximas eleições a gente tenha um candidato do partido liberal na chapa majoritária então é a minha vontade e tenho certeza que é a vontade de algumas pessoas do partido esperamos que consigamos contagiar todos sei que tem algumas alguns estresses porque a campanha você acaba os ânimos se exaltando algumas pessoas falam coisas que às vezes fala da boca pra fora porque eu sempre falo a gente quando vai conversar a gente conversa em um tom quando a gente vai discutir a gente discute em um tom diferente e na discussão você tenta ganhar a discussão e acaba falando coisas que ofendem o amigo o companheiro que tá marchando mas eu tenho certeza que passando o pleito passando o dia 15 de novembro a gente vai sentar com o partido e vamos tentar caminhar se for da vontade de Deus da vontade dos candidatos e da vontade do povo que vai dar dando essa oportunidade pra gente pode ter certeza que tá nascendo em São Felipe um grupo que provavelmente nas próximas eleições estará na chapa majoritária e se não for a gente tá aqui pra trabalhar independente de estar ou não todos no mesmo grupo mas tenho certeza que a grande maioria quer continuar o trabalho por São Felipe quer fazer a diferença tem candidatos com projetos bons tem candidato com ideias boas tem candidatos com muita vontade de trabalhar então esse grupo eu tenho certeza que não vai acabar vai aumentar porque não desmerecendo os grupos políticos que estão aí há mais de 50 anos no município estão porque já fizeram também pelo município mas assim a gente tá no século 21 a gente tá saindo de uma pandemia que veio pra mudar alguns ideais alguns valores da população então vamos pedir a Deus que a gente consiga primeiro eleger vereadores do PL e com fé em Deus de 15 de novembro em diante a gente tem um novo grupo em São Felipe que vai continuar unido e vai marchar com o único ideal que é trabalhar pelo povo de São Felipe sem pensar em interesses pessoais São 13 horas e 38 minutos 13 e 38 minutos nosso prefixo rapidinho Paulo falou enquanto presidente do Partido Liberal ele agora na sequência vai depois do nosso prefixo vai estar falando aqui como candidato os fatores que motivou a ele estar também se colocando à disposição como candidato a vereador aqui do nosso município além da questão estrutural do partido em si para ser candidato precisa de um partido então toda essa discussão em si falou da questão da posição do partido a todos os envolvidos mas na sequência vai estar falando também a disponibilidade dele também se colocar à disposição como candidato a vereador mas rapidinho vamos aqui para o nosso prefixo voltamos já já JC Repórter Conexão com o Povo Entrevistas Bate-papo Dicas de Saúde Esportes Cultura E as principais notícias de São Felipe Do Recôncavo Da Bahia Do Brasil e do mundo Programa JC Repórter Conexão com o Povo Meio-dia aqui na sua rádio 87,9 FM Você está ouvindo a rádio 87.9 São Felipe FM ZYS 664 Com a emissora filiada a Associação Maria Amélia Moura Estúdio Praça Carlos Moura Sem número Sendo 744 550 mil São Felipe Bahia Brasil Rádio 87.9 São Felipe FM Telefone 75 3628 3446 E-mail E-mail Rádio São Felipe FM Arroba Hotmail .com Acesse www.saofelipefm.com.br J.C. Repórter Conexão com o Povo Entrevistas Bate-papo Dicas de saúde Esportes Cultura E as principais notícias de São Felipe Do Recôncavo Da Bahia Do Brasil E do Mundo Programa J.C. Repórter Conexão com o Povo Meio-dia Aqui na sua rádio 87,9 FM São 13 horas e 41 minutos 13 e 41 Como os outros tiveram a oportunidade de falar como candidato O Paulo estava falando aqui anteriormente como presidente do Partido Liberal Agora ele vai estar aí fazendo sua explanação como candidato Falando um pouquinho das suas origens O que motivou ele entrar realmente na política Se colocar à disposição E falar um pouco do conhecimento político dele em relação à sua vivência em si E o que traz essa maturidade para hoje ele estar se colocando à disposição Como candidato à vereadora Vamos agora ver o Paulo como candidato Mais uma vez, J.C. Boa tarde Primeiro eu vou falar um pouquinho da origem Acho que o município inteiro de São Felipe Ou conhece ou já viu falar de mim E de meu pai, Paulo de Simeão A gente vem de uma família, graças a Deus Acho que não tem mancha no município A gente somos pessoas simples Meu pai Nasceu no Ferreira Minha mãe, Elza Filha de Benito Bamba Nasceu no Piqui A gente tem a origem na zona rural E moramos na cidade um tempo E hoje meus pais residem na zona rural Então eu estou candidato a vereador Eu gosto da sede do município Moro na cidade Mas a minha identidade mesmo é a identidade rural Eu amo a zona rural Eu tenho certeza que a zona rural tem um potencial muito grande E a gente precisa olhar mais um pouco Para esse pessoal Então estou me colocando à disposição da população Para trabalhar É como eu falei há alguns instantes Quero ser alguém na política de São Felipe Como ser humano a gente trabalha A gente corre atrás dos nossos ideais E quero também contribuir para um todo Para o povo de São Felipe através da política Porque é um caminho mais fácil Para você estar ajudando um número maior de pessoas Eu sei que é difícil a gente fazer a diferença Porque o município é muito trabalhado com assistencialismo Que é uma coisa boa, JC Mas na minha opinião o assistencialismo Ele não deve ser praticado só pelo político Ele tem que ser praticado por todos nós Porque você como ser humano Se você tem um vizinho, um amigo, um conhecido Ou um conhecido de um amigo seu Que precisa de você Não precisa ser vereador Não precisa ser prefeito, vice-prefeito Ou político Você como cidadão, você pode prestar Se você tem um conhecimento Como eu tenho parentes que trabalham em hospitais Tenho parentes médicos em Salvador Um parente médico em Salvador Se eu tenho um conhecimento com uma pessoa dessa E tenho um amigo meu que está precisando de uma coisa E ele está se batendo, não está conseguindo Não custa nada eu pegar o telefone e fazer um pedido Porque o não já existe O sim a gente vai tentar Então não tira pedaços Você não vai gastar muito tempo Não vai ter gasto financeiro Para você estar tentando ajudar as pessoas Então eu acho que isso é o dever do cidadão O assistencialismo é o dever do cidadão Não é o dever só do político Mas eu quero estar eleito no dia 15 Para trabalhar pelo município Para trabalhar pelas comunidades Para estar lado a lado do JC Com as associações Que eu tenho certeza Que está desacreditado no município Essa questão do associativismo Mas a gente sentando Conversando Explicando às comunidades Que tem alguém para poder representar Para poder ir atrás Como a gente vê algumas comunidades aí Se batendo com projetos de 3, 4 anos Que vai e tenta e não consegue E frustra alguns membros Alguns desistem Outros persistem Então a gente precisa Eu tenho certeza que com o Choquinha A gente vai ter uma força maior A gente tem um candidato, JC Que está com muita vontade De criar a história dele no município E eu tenho certeza Que ele vai criar a história dele no município Trabalhando, fazendo pelo povo Então eu me coloquei candidato a vereador Me coloquei à disposição das pessoas Para estar lado a lado com o Choquinha e Dio Porque eu sei da vontade dele de trabalhar E eu quero estar junto Para ajudar, para contribuir de alguma forma Está certo? Para ir a Salvador Para esperar Num gabinete Para talvez ir e não ser atendido Voltar em outro dia Para tentar contagiar, JC Uma Câmara de Vereadores A fazer algo que a gente nunca viu em São Felipe Pelo menos eu tenho 32 anos Vou fazer 33 E nunca vi Os 11 vereadores de mandato Irem junto Recorrer por alguma coisa Para o município E eu sei que isso é um sonho De alguém que não é político Está entrando agora Está com vontade de fazer algumas coisas diferentes pelo município Então Eu não sei se Vou chegar Mas a minha vontade de fazer algumas coisas diferentes Existe E uma delas é essa É tentar contagiar todos os vereadores da Câmara A trabalhar unido, JC Porque a gente sabe que a união faz a força A gente já viu no município No passado Vereador Tentar trazer algo para o município E outros vereadores Não aceitar Porque ia sair o nome do vereador tal Não, gente A gente A gente Pensa de uma forma diferente O vereador JC Conseguiu Vamos lá Junto com ele Vamos lá Mostrar que ele tem força Porque eu tenho certeza Que ele só É muito difícil Mas ele com mais 10 Companheiros Que representam o município A gente consegue Mostrar uma força muito grande Perante a uma secretária Perante a um secretário do estado Perante a um deputado federal Perante a um deputado estadual Perante a um governador A um vice-governador Então São uma das minhas ideias, JC Eu Na minha caminhada Eu tenho andado muito Visitando amigos Conhecidos Pessoas que eu não conhecia Estou conhecendo agora Parentes Que graças a Deus Eu tenho uma família muito grande E Tenho sido muito perguntado Por projetos E estou tendo a responsabilidade JC De não estar Falando mentira Eu não tenho projetos Até porque Eu estou começando agora Eu Essa ideia Ela é uma vontade antiga Mas Está se concretizando agora Então eu tenho ideias Ideias Que estão Pautadas Em muita vontade De que elas Virem projetos E que virem realidades Não sei se estou certo Mas Os projetos Que eu for indicar Em nome de Jesus Eleito vereador As indicações Que eu for fazer JC Para o povo de São Felipe Vão ser Com responsabilidade Não estou tirando Não estou tirando o mérito De quem está na Câmara Porque eu tenho certeza Que são homens E uma mulher Muito responsável Mas A partir de 2021 Vocês vão ter um vereador Na Câmara Que vai trabalhar Com os pés no chão Que vai primeiro Antes de fazer De jogar nos petos Do executivo Uma indicação Mirabolante Que talvez Só passe De uma indicação Porque O município Pode não ter recurso Procurar saber Do executivo Se aquele projeto É viável Para o município Se aquele projeto Entra no orçamento Do município Ou se a gente precisa Antes de indicar O projeto JC E buscar Um parceiro E buscar um deputado Está certo? Porque às vezes Eu vejo aqui Assim Em outras épocas E até recente Alguns projetos Algumas indicações Que se a gente parar E fazer uma matemática Simples Na calculadora Uma matemática De dois minutos A gente vê Que não entra É maior do que O orçamento Da pasta Que está indicada Aquele projeto Então Eu acho que isso É criar uma ilusão Na cabeça De quem está precisando Por quê? Porque o político É fácil Ele indica Publica Nas redes sociais Ali ele já tirou O braço da seringa Está nas costas Do prefeito Se o prefeito Não fez Ele vai dizer A população Eu indiquei O prefeito Que não fez Então eu acho Não desmerecendo Quem está no mandato Que está na hora Da gente Ir com os pés no chão A gente começar A ver direitinho O que é viável Não criar ilusões Na mente das pessoas Porque é a pessoa Que está do outro lado Que vê aquela indicação Vê que aquela indicação Está voltada para ele Não sabe Que aquilo ali Se não tiver um deputado Se não tiver Uma verba Indicada para aquilo ali O município Não tem condições Orçamentárias De estar fazendo Faz dessa forma E acaba criando ilusão A pessoa fica frustrada A pessoa fica esperando Que aquilo vai acontecer Aquilo não acontece E causa até problemas Às pessoas Então essa responsabilidade Eu tenho Está certo? Eu eleito vereador De São Felipe Vou ter esse cuidado Com as pessoas Vou ter esse cuidado Com o município Está certo? Estou com vontade De trabalhar muito Sei das demandas Do município Porque tem um andar Do município Sei Que precisa A gente sabe Que teve um período Chuvoso em São Felipe Como Acho que há uns 20 anos A gente não via Mas O município Tem que estar preparado Para esse tipo de período Está certo? A gente sabe Que o clima está mudando O mundo está mudando Então daqui para frente A gente tem que estar preparado Para essas adversidades Então eu tenho certeza Que Choquinha Ele está vendo Que as coisas estão mudando E eu tenho certeza Que ele vai aproveitar Agora esse verão Que vai chegar Que ele Esse verão chega Mas não está conseguindo ficar Mas ele vai chegar A gente vai estar Lado a lado com ele Jota C Trabalhando Mostrando a ele Tenho certeza Que ele é um cara inteligente E sabe o que está fazendo Mas a gente vai estar Colaborando Está certo? Porque as ideias boas A gente tem que aproveitar As ruins A gente escuta E não Aproveita Mas as boas A gente tem que aproveitar Então Quero estar lado a lado Com ele Para preparar A zona rural Para o período chuvoso Do ano que vem Está certo? Preparar o município A gente tem Aqui um Uma agricultura forte A gente tem A cultura da mandioca Hoje tem o mimoso Que está sendo Bem cultivado no município Mas a gente precisa abrangir Eu tenho ideias Eu tenho uma ideia Boa E estou com vontade De colocar ela Em prática Eu tive uma loja Em Mutuípe Por um tempo Hoje não tenho mais Mas convivi Um tempo em Mutuípe E sei que o cacau JC É uma cultura Muito boa E dá aqui No município de São Felipe Então a gente precisa Através da Secretaria De Agricultura Do município Estar incentivando Também o plantio De cacau Está certo? E procurar Outras culturas Também Para estar incentivando O pequeno agricultor Porque a gente vê Os pecuaristas Eles vivem do gado Vivem do capim Mas aquele pequeno agricultor Que tem duas tarefas De terra Três tarefas De terra Pode estar indo Para culturas Assim que vai dar Uma sustentabilidade A eles maior Entendeu JC? E vai ter um custo menor Então com essa parceria De Secretaria De Agricultura Do município Com a Prefecum As associações Procurar uma parceria Com a Secretaria De Agricultura Do estado E buscar Vontade de trabalhar Eu tenho Muita disponibilidade Para trabalhar Eu tenho Estou querendo ser alguém Na política de São Felipe Estou começando agora E quero continuar E quero crescer Lado a lado Com Choquinha e Dio Que eu tenho certeza Que é o melhor caminho Para São Felipe hoje Não desmerecendo a oposição Mas eu acho que hoje O melhor caminho Para São Felipe É Choquinha Porque está trabalhando Está com muita vontade De fazer Está com um projeto Muito bom Para o município Está certo? Então A ideia é essa Me coloquei À disposição Das pessoas Estou aqui pedindo Um voto Uma oportunidade Para representá-los E para trabalhar Por vocês E é o que eu sempre Tenho falo Nas minhas falas Em algumas reuniões Que usei da palavra Política tem que ser assim Você votou No vereador Votou no prefeito Você deu uma oportunidade Se ele Não representou o direito Se ele não trabalhou Se ele não Cumpriu as expectativas Que você colocou nele Você tem que Agradecer a ele E dizer Olha Agora eu vou estar dando Uma oportunidade a outra Não é Perpetuar Porque o vereador É bonito Porque o vereador Anda aqui No meio da gente Porque o vereador Não O vereador Prefeito Tem que trabalhar Tem que mostrar serviço Fez pelo município Fez pela população Defendeu a cidade Defendeu o povo De verdade Dá mais quatro anos A ele Não defendeu Agradece O que ele fez E dá espaço Aos novos Dá espaço A outros Porque Tinha que ser assim Tudo Deputado O governador Fez Fica Não fez Dá espaço A outros E o que eu falo Fazer Não estou desmerecendo Quem está no mandato JC Estou falando Em fazer Pelo um Geral Porque é como eu te falei O assistencialismo É bom Ajuda muita gente Mas assistencialismo Não é dever Só de político É dever De todo cidadão O ser humano Que tem um coração Ele tem que ver Uma pessoa Precisando E Deus está dando A ele Mais um pouco Do que aquela pessoa De vida Ajude Não pense só em você Não pense no seu amigo No seu conhecido Até no animal Que você vê na rua Sofrendo Ajude Não Maltrate não Porque é um ser humano E Precisa de carinho Assim como nós Vamos pensar no outro Como a gente pensa na gente O que a gente não quer Para nós A gente não pode querer Para o outro Então eu acho Que o assistencialismo É bom Tem que ser cultivado Mas não só pelos políticos Político tem que trabalhar Pela população Pelo município Indicar projetos Pensar em coisas boas Para o geral Defender Ver o que está errado E falar Aplaudir o que está certo E vamos ser um pelos outros Vamos nos unir A partir do dia 1º de 2021 Com a Câmara Renovada A J.C. E trabalhar em pró Do povo de São Felipe Esquecendo o lado A Lado B A partir do dia 1º de janeiro Nós teremos Choquinha Edi O prefeito De São Felipe Paulinho de Simeão Vereador em São Felipe Para trabalhar Por toda a população Esquecendo o lado São 13 horas e 57 minutos 13h57 A Paulinho A participação Ele como candidato Também Como presidente do partido Deixar essa briga Foi à disposição Paulinho Vou concluir J.C. Só falando mais um pouco Da questão da candidatura Tenho vontade também De trabalhar pelo esporte Eu gosto muito Não sei Não sou bom de bola Mas gosto de jogar Um futebol Gosto De ver a galera Jogar um vôlei Admiro o boxe Gosto da capoeira Então vamos trabalhar O esporte de São Felipe Vamos fazer Resgatar o esporte de São Felipe Que a gente sabe que Infelizmente ele ficou um pouco Apagado Mas eu tenho certeza Que com o Choquinha agora Com essa reforma do estádio Que já está para ser inaugurado Tenho certeza que após as eleições Vai ser inaugurado Vai ser reaberto Após essa pandemia A gente vai estar Renascendo esse esporte Em São Felipe Outros esportes também E vamos cuidar Dessa galera nova aí Que está Chegando agora Que precisa De uma atenção Tá certo Vamos buscar também A oportunidade de emprego Eu sou jovem Eu Tinha uma fábrica Com minha ex-mulher Aqui em São Felipe Mas com essa pandemia A gente teve que estar Encerrando as atividades Porque ficou inviável J.C. Mas eu tenho vontade De trabalhar Tenho vontade De correr atrás De oportunidade de emprego Do primeiro emprego Porque eu como jovem Eu também não tive Eu Trabalhei Com meu pai Depois já De uma certa idade Tive uma oportunidade Na prefeitura Mas um primeiro emprego Não tive Não tinha Não tem Então a vontade é essa Correr atrás De empresas Incentivar Os pequenos empreendedores Do município Incentivar Essa galera Do perfume J.C. Que faz a diferença Em São Felipe Porque muita gente Critica A oposição até Criticou Chamou de Empresários Viajantes Mas São empresários Viajantes Mas são empresários Viajantes Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que dão emprego J.C. Diretos e indiretos A mais de mil São Felipenses Então Vamos incentivar Essa galera Vamos estar lado a lado Com eles Vamos ver A necessidade Porque Quem gera emprego J.C. Quem traz renda Para o município A gente tem que estar Sempre aplaudindo E louvando E Quero concluir Pedindo o voto De vocês Sou candidato a vereador A primeira vez Nunca fui candidato A nada E estou aqui Pedindo uma única Oportunidade Se eu Com a Licença de Deus E a aprovação De vocês Foi eleito No dia 15 A partir do dia 1º Vou ter 4 anos Para trabalhar Se eu trabalhar E fazer por onde Vocês Voltam A quem sabe Me dar mais uma oportunidade E se eu não trabalhar Vocês já dão Uma oportunidade a outro Mas agora Em 2020 Dia 15 de novembro Dê essa chance A Paulinho de Simeão 22 222 É bem fácil 22 222 É o cara Que vai renovar A Câmara de São Felipe Com responsabilidade E vai estar lado a lado Com Choquinha e Dio Para trazer Dias melhores Para todo o município De São Felipe Obrigado J.C. A você Pelo espaço Ao partido Aos candidatos E quero desejar Uma reta final De campanha Muito boa De muita Paz A todos os candidatos A todas as Coligações Está certo E mais uma vez Pedir a oportunidade A vocês E dizer que estou aqui Me colocando A disposição Do povo de São Felipe Um abraço E fique com Deus Uma boa tarde A todos São 14 horas e 1 minutos 14 e 1 E assim também Vou finalizar A nossa programação No dia de hoje Agradecendo a todos Que estão interagindo Conosco Sempre através Nas nossas redes sociais Quem está aí Pelo WhatsApp Um abraço especial A todos vocês E amanhã A partir do meio dia Estamos de volta Com mais uma edição Da nossa programação Do J.C. Repórter A conexão com o povo Com mais uma participação Também De um partido Amanhã O 36 Vai estar aqui Participando com a gente Então Contamos aí Com a sua audiência Também Aqui na nossa programação A todos vocês Uma ótima tarde Eu já fui